ZYI 202, Rádio Espírito Santo. Música, esporte, notícia. A sua companheira de todas as horas. Alô! Alô, é da rádio? Sim, e você já tá concorrendo a uma viagem a Paris! Como? Simples, é só completar a frase que aparece no seu vídeo. Vídeo? Aí não é da rádio? É sim, mas você não está acompanhando a nossa live? Hã? Então liga logo no canal! Para ouvir, ver e falar. Rádio, é só ligar. Uma campanha aberta. Saudade não tem idade. Alô, João de Souza, pai do Leonardo, um abraço. Seu João, bom dia, um abraço, hein? Alô, Leonardo, lá no bairro Aparecida, em Cariacica, ouvindo a gente. Muito obrigado, bom dia. Alô, meu amigo Ricardo, alô Messi. Olha, o Ricardo respondeu, hein? Hoje eu estou perguntando e querendo saber o seguinte. O que que a bicicleta tem que se a mulher for, o homem não gosta? É uma colaboração do Adelson Alvarez para o programa do Adelson Alvarez. O Ricardo falou que é freio. Pode ser freio. Pode ser. Mulher tem freio, o homem não gosta e a mulher que tenha freio? Pode ser freio, não sei. Pode ser. O que que a bicicleta tem que se a mulher for, o homem não gosta? Liga para mim, o meu telefone está liberado. É o 33 15 11 60. Hoje é o último dia de maio, hein? Alô, você que é aniversaria hoje. Parabéns pelo seu aniversário, pela data natalícia. É? É quem é? Quem é? É. Alô? Antônio, boa morte. Alô, Antônio? É. Rapaz, você, boa morte, meu amigo Antônio, o rei de Bela Aurora, hein? Amigo de Chamagrinho, amigo de Luiz Carlos, de Luizinho aí. Gente bacana aí, boa morte. Pitado. Hein? O açougue do pitado. Eu posso falar que a mulher não gosta do negócio de bicicleta? Agora a mulher falou comigo aqui. Ela falou não, não. O que que é? Não, eu posso falar no ar? Não, não sei o que é. Você, o que que é? Pode doar, Adelson, que é coisa feia. É coisa... Não, Antônio, não pode não. Pode doar, não pode não. Pode doar. Não, não, coisa feia. Tem que ser fora do ar. Tem que ser fora do ar. Não, coisa feia, não pode doar, não. Aqui tudo, aqui é tudo, é tudo pintadinho. Aqui tudo bonitinho. Aqui. É, agora são oito horas e oito minutos. Daqui a pouquinho tem um caso de polícia no nosso programa, hein? Opa, já chegou aí o Amado? Já tá na casa? Aí não chegou, Ederão? Oito e nove, tá na hora do Amado chegar. Alô, Antônio. Alô, Silvestre de Nova Carapina. Bom dia, um abraço em Vitória, na Serra, né? Nova Carapina, na Serra, um abração. Alô, você. Alô, meu amigo Marcelo Abauro. Alô, Terezinha. Alô, gente bacana. Alô, minha querida lá do bairro República. A Marli Alves. Alô, Marli. Alô, Maria Antonieta em Fradinhos. Alô, Luísa. Bom dia. Caso de polícia. Caso de polícia. Duas mulheres com idades de vinte e três e vinte e sete anos foram presas transportando drogas no corpo quando chegaram a vitória na manhã de domingo. As mulheres estavam gordinhas. As mulheres estavam gordinhas. O policial olhou e disse As senhoras estão gordinhas? O que está acontecendo? Não é que a gente tudo bem e tal. Tudo bem. E aí, por favor, sigam-me. Follow-me. E aí, com a dupla, foram apreendidos dez quilos de rachixe e dois quilos de cocaína. Aos policiais, as suspeitas confessaram que foram ao Paraguai buscar os entorpecentes a pedido de um traficante capixaba, mas o nome do criminoso que teria feito a encomenda não foi informado. A prisão foi efetuada por uma força-tarefa formada por equipes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e das Guardas Municipais da Serra de Vila Velha e Vitória. Todo esse aparato policial aí foi necessário para buscar aí essas mulheres, né? Prender essas mulheres que levavam, traziam do Paraguai no corpo drogas, muita droga no corpo, né? É uma coisa profundamente lamentável. Jovem, vinte e três, vinte e sete anos, agora vão morgar uma cadeia. Agora é cadeia para elas até o tempo passar, né? Elas vão ficar um bom tempo aí na cadeia. Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou contar uma história policial também. a história da madrasta e do pai que foram presos ontem. Eles foram presos por causa de uma criança que apareceu morta em casa. Dois anos a criancinha. Ixi, meu Deus. Bom, sete horas e cinquenta e seis minutos e eu já deixo aí a pergunta para você porque eu vou tomar café. Quando eu voltar você me responde. A pergunta é o que que a bicicleta tem que se a mulher for o homem não gosta? O que que a bicicleta tem? O meu amigo Barroso falou que é guidão. Pode ser o guidão. Pode ser. Pode ser. O que que a bicicleta tem que se a mulher for o homem não gosta? Regina Trindade. Toda a sua atenção voltada para a minha pergunta. Olhos arregalados. Lindos olhos de Regina. Olhando para mim e dizendo eu ainda não sei a resposta. Vem aí música. Depois a notícia das oito. Em seguida o Destaque Internacional. Espírito Santo. Direto da redação. Repórter Rafaela Martinez. De janeiro a abril, quatro em cada dez reajustes salariais ficaram abaixo da inflação. Os dados constam no boletim divulgado nesta semana pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Luiz Ribeiro, técnico do Diese, enfatiza que o quadro geral demonstra uma piora das negociações dos reajustes salariais de 2022, o que tem impacto direto na vida do trabalhador. O reajuste salarial é um instrumento para redução da desigualdade, porque é uma forma que o trabalhador se apropriar dos ganhos de produtividade das empresas. Ele já é um número que a gente já vem observando há vários meses. Mesmo antes da pandemia, a economia não andava bem. O levantamento destaca ainda que o valor médio dos pisos salariais até abril é de R$ 1.414,00. No recorte geográfico, os maiores salários são pagos na região sul, onde podem passar de R$ 1.500,00, e os menores no nordeste do Brasil, que variam entre R$ 1.200,00 e R$ 1.300,00. Para o especialista, os índices demonstram o tamanho da desigualdade dentro do país. De acordo com boletins, reajustes iguais e acima da inflação, foram mais frequentes no comércio e na indústria. Já o setor de serviços chama atenção pela maior proporção de reajustes tanto abaixo, 45,1%, quanto acima, 29,8% do índice nacional de preços ao consumidor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Adelson Malvaresco. É, agora são 7 horas e 46 minutos, 7h46. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Eu sou Maria de Cariacica. Maria de Cariacica, tudo bem, Maria? Tudo bem. É, eu tenho um caso da justiça, é sobre dentista, sabe? Não deu certo, eu paguei 7.500. Você tem mais de 4 anos. O que que não deu certo na sua boca, minha filha? O que que não deu certo na sua boca? Não deu certo, não deu certo. Não deu certo. É o que, minha filha? Uma conta, com o dentista que eu tenho. Eu pus na justiça, tá lá no juízo, até hoje. Tem mais de 4 anos. E você quer saber o que, minha filha? Eu queria saber se eu tenho direito, a audiência não me chama de jeito nenhum. Olha, eu vou dizer o seguinte, se o seu processo está em juízo, está lá para ser analisado, você tem que esperar mais um pouquinho. Eu aconselho você, eu aconselho você, a dar uma chegadinha. Você sabe onde está o seu processo? Em qual cartório que está? Em qual fórum que está? Está no fórum de Cariacica. Está no fórum de Cariacica. Então você vai, dirija-se ao fórum de Cariacica, lá no cartório, onde está o seu processo, e peça lá no cartório, você mesmo pode pedir, o andamento do seu processo. Como é que está o seu processo? Se ele já foi decidido, se o juiz já deu alguma sentença, se o juiz já mandou arquivar o processo, se o juiz está pedindo alguma coisa, viu? Então você tem que fazer isso. Você mesma, não precisa de advogado, não precisa de nada. Pode ir lá no cartório e falar com a moça, lá com o rapaz do cartório. Escuta, meu nome é fulano, leva os seus documentos. Eu estou com um processo aí já tem muito tempo e eu quero saber o andamento desse processo. Aí o rapaz ou a moça vai explicar para você. Minha senhora, seu processo está assim, 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 seu processo foi arquivado, seu processo está dependendo de audiência, o juiz só falta dar a sentença agora, a sentença é o documento final que o juiz está condenando ou absolvendo ou dando alguma posição, está certo? Não. Então vá tranquila, não se desespere. Esqueça esse negócio. Mas você está com um dente aí na boca ainda? O dente? Não. Você é, não está aqui não, ficou para fora o dente. Ah, o seu dente está para o lado de fora da sua boca? Não. Não, mas espera aí, você, hein? O que fez? Eu não aceitou a minha boca, eu não aceitou não. Ficava para o lado de fora, vim, ó. Como é que é, Rogério? Os dentes ficavam para o lado de fora, vim, ó. Eu não aceitei aqui os dentes. O seu dente fica para o lado de fora quando você dorme? Não, mas eu não aceitei, não, eu fiquei, é, uns quatro dias só de demurir. Eu, hein? Você já arrancou o dente ou você está com o dente para o lado de fora ainda, minha filha? Ah, o seu dente ficou lá com o dentista? Ficou. Ah, mas é dente ou é dentadura, minha filha? Eu tenho dente, é implantado e dentadura. Ah, você tem dentadura em cima ou embaixo, minha filha? Em cima. Dentadura em cima, embaixo ou implante? Embaixo é implante. E você está reclamando da dentadura ou está reclamando do implante? Mas, claro, que eu fiz que não deu certo de cima. Você botou pino, minha filha. Eu estou aqui falando coisa. Estou aqui falando coisa. Alô? Estou te ouvindo. Pode falar. Ó, meu filho pinta muito bem. Ele pinta um leão ontem, muito bonito, sabe? Seu filho? É. Ele pinta muito bem. O que você mandou ele para desenhar, ele desenhou a mão. Olha, você tem um filho artista em casa, viu? Graças a Deus. É, meu filho. O mundo precisa... Então, você vê o leão que ele fez ontem, você vê... Olha que legal. Ô, Maria, eu faço votos que você resolva o seu problema, viu? E que você seja muito feliz, que você resolva o seu problema dentário, que o juiz possa, a justiça possa, da melhor forma, resolver a sua situação. Não deixe de ir ao fórum. Vai lá no cartório da vara, onde está o seu processo. Como eu disse, pergunta o andamento. Eu quero saber... A palavra é andamento. Eu quero saber como está o meu processo. Eu vim saber do andamento do processo. Ah, minha senhora... Não, porque tem quatro anos que ele está aqui e eu não sei de nada. Eu sou uma pessoa que não tem conhecimento jurídico. Eu estou cansada de esperar já. Estou cansada. Não, tenha calma. Demora. Justiça demora, viu? Demora cinco anos, dez anos, mas depois resolve. É, é. A justiça tarda, mas não vale. É... Você, minha querida... Olha, Rogério, ô, Maria. Oi. Você está aí ainda, né? Ô, Maria, o que a bicicleta tem que se a mulher for, o homem não gosta? O homem não gosta? É, o que a bicicleta tem que se a mulher for, o homem não gosta? Deixa eu ver. Pode pensar. Você tem até as dez horas para pensar. Se você não conseguir resolver hoje, amanhã você me dá a resposta. Fica com Deus. Deixa eu parabenizar o nosso diretor-presidente da RTV, o nosso Igor Pontini, pela beleza, né, física que tem aí nos apresentado, nos premiado com essa beleza física da emissora, da nossa parte física aqui, das nossas paredes, da divisão aqui. Igor Pontini, parabéns, diretor-presidente da RTV, pela beleza que oferece a todos nós aqui, melhorias nas condições de trabalho aqui na nossa emissora. Nove horas, onze minutos, agora nove e onze. Alô, você que está comigo, obrigado. Olha, alô, bom dia. Oi, oi Adeus, bom dia. Bom dia, quem está falando? É, Antônio. Antônio, você fala de onde? Eu falo aqui do Jabu. Jabu, Vitória, tudo bem aí no Jabu, Antônio? É, deixa eu te falar o que aconteceu. Sim. É, é porque eu cheguei meio tarde dos civis e eu estava intencionado ouvir o número das pessoas que está procurando namorado, sim, da mulher, e aí eu não consegui. Eu cheguei tarde. Aí você está querendo o número dela? É. Quer que eu passe para você? Com certeza. Então eu vou passar agora. Tá. É, o pseudônimo dela é apaixonada, viu? Ah, apaixonada. É, aí você vai ligar para ela e falar, peguei com a Adeus lá na rádio e tal. Tá, tá. O número é nove, nove, sete, sete, três, meia, três, cinco, sete. Repete aí. Tá certo aqui, nove, nove, sete, sete, três, meia, três, sessenta e sete. Cinquenta e sete. Cinquenta e sete. Cinquenta e sete, tá certo. Tá bom? É, apaixonada. Liga para ela, depois você me fala se deu certo ou não, tá bom? Com certeza. Bom dia, meu amigo, um abraço, hein? Estação Notícia. Estação Notícia. Terça-feira, trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois, nove horas, do Região. E termina hoje o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda dois mil e vinte e dois. A expectativa da Receita Federal é de que mais de trinta e quatro milhões de pessoas entreguem suas declarações até o fim do prazo, às onze e cinquenta e nove da noite. Quem estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer até hoje, estará sujeito à multa. O valor é de um por cento ao mês sobre o Imposto de Renda devido, limitado a vinte por cento desse valor. O valor mínimo da multa é de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos. A multa é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega. O contribuinte terá trinta dias para pagar a multa. Após esse prazo, começam a ocorrer juros de mora, corrigidos pela taxa Selic, atualmente em doze vírgula setenta e cinco por cento ao ano. Em Vitória, manhã de sol e a temperatura é de vinte e quatro graus. Nove horas e quatro minutos, próxima edição do Estação Notícia, às dez horas. Estação Notícia. Estação Notícia. Você continua com Adelson Álvares e o Manhã 1160. Estação Notícia.